Ó meninas, encerrei um vídeo agorinha, agorinha, gente, faz, eu acho que umas 5 horas da tarde, encerrei um vídeo de faxina, peguei a cozinha, peguei a casa, organização, vocês já viram esse vídeo. E aí, gente, eu falei com vocês, meninas, agora eu só vou lavar roupinha, terminar de lavar minhas roupas. Gente, eis que eu coloco a máquina pra encher, gente, e a máquina transborda, meninas. Gente, mando água pra tudo quanto é lá, vocês tem ideia? Até lá dentro de casa tá chegando água, ó, parou ali a água. Porque eu esqueço, gente, minha máquina não é estalada, né, numa torneira que, tipo assim, sabe? Que tanquinho na hora que enche, para. Não, gente, meu tanquinho é manual, eu coloco pela mangueira. Então, eu coloquei a mangueira aqui e, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Transbordou, gente, transbordou geral. Molhou tudo, 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 tudo. Aí, o que que a gente faz, gente? A gente faz do limão o quê? Uma limonada. O que que Maroca fez? Maroca aproveitou, lavou a varanda, gente. Amanhã eu vou acordar, a varanda vai tá limpa, gente. Tá ótimo. Nessa vida, o melhor de tudo é a gente não se estressar com nada, gente. Mas, gente, por aqui, até que hoje não tá tão frio. Mas tá frio, tá congelado. Tá bem assim, sabe? Diz que eu vou dizer a vocês como, gente. Tá frio, mas não tá frio? Tá aquele gelinho no ar, sabe? Ai, mas tá congelante. Não tá como estava durante essa semana, né? Que fez muito frio, gente. Ventaninha, vocês veem que o ar tá praticamente parado, mas tá aquele gelinho. E é isso, gente. É sobre isso e tá tudo bem. Aí, ó, aproveitei, lavei tudo. Agora eu só tenho, gente, essas roupas aqui, ó, que são roupadinhas pra bater, tá? E é isso. Amanhã eu vou sair cedo, então eu quero deixar estender pelo menos a metade. Aí, ó, aquele plano secreto que Maroca faz, ó. Coloquei aqui pra poder escorrer, tá escorrendo aqui a água. Ali tem mais roupas pra me enxaguar. Eu vou jogar essa água fora, eu vou enxaguar mais. Aqui já tá enxaguado. E vou colocar, gente, aonde der pra colocar hoje. Aí, ó, aqui fora tem uma corda, tá vendo? E aqui tem outra corda que dá pra mim colocar. E é isso, gente. Tô lá dentro fazendo uma feijoada básica. É um feijão com tudo dentro, gente. Tudo que sobrou lá da bucho, da dobradinha. Botei bucho, coloquei um pedacinho de bacon. Agora eu tô fazendo ali, ó, feijoada. Sai, gente, né? Acabei de encerrar um vlog, tô cansada, mas tem que gravar pras meninas. Pra mostrar às meninas que a vida do crente, ela não é um morango. Ela não é um morango. Ai, meninas, é isso. Deixa o meu feijão ficar pronto ali pra fazer um arrozinho top de linha pra gente almoçar. Jantar. Meninas, ó, fiz uma abobrinha. Gente, vocês sabem que essa abóbora aqui, gente, esse tipo de abóbora, eu coloco sal e açúcar, né? Ela fica agridocezinha. Gente, tá uma delícia. Aqui tem o arroz. Arrozinho, soltinho. E agora, gente, eu vou mostrar a vocês o carro-chefe da nossa jantinha de hoje. Ô, meninas, foca nesse feijão. Gente, esse feijão tá demais. Meu Deus. Olha, até cheiro verde eu coloquei no feijão. Gente, a grossura do caldo. A fumaça não dava a deixar vocês verem, mas, gente, tá muito bom. Aí, aqui tem, gente, ó. Ó, esse aqui é bucho. Aqui tem linguiça, que não vai dar pra vocês verem, né? Linguiça e bacon. Gente, tá demais. Meu Deus do céu. Aqui, gente, tem um... Aqui tem um suquinho de goiaba. Tô tentando colocar o gelo. Ai, gente, agora a gente vai almoçar. Aí... Ui, meu Deus, que doideira. Aí, é... Pra Iago e Mariá, que não comem o bucho no feijão, não vão comer o feijão, é claro. Vão devorar. Eu vou fazer um ovinho, tá, gente? Um ovinho na manteiga. E agora a gente vai jantar. Meu Deus, tô doida pra botar meu prato logo. Minha boca tá enchendo, sabe? Tá muito bom. Muito bem temperado. Coloquei a favá. Coloquei... É... Uns quatro cabecinhos. Gente, é dente, tá? No último vídeo eu falei que eu coloquei três cabeças de alho. Não, gente. É três dentinhos de alhos. Gente, meu Deus. Tá uma delícia. Vou papar agora. Então, meninas. Vou falar bem aqui perto, alto-falante. Gente, acabei de colocar as roupas todas na corda. Todas as cordas. Tá bem escuro, não vai dar pra vocês verem, né? E aí, coloquei pra bater. Meu tanquinho tá fazendo esse barulho mesmo, gente. Tiago, pra ver se coloca um óleo, pra ver se melhora. E agora, gente, vou deitar com as crianças. Aquela rotina, né? Aquela rotina mesmo com eles. Agora parou o barulho. Vou mostrar pra vocês, gente, ó. Eu coloquei essa corda aqui, que não tinha. E mais essa maior aqui, ó. Três varal de corda, gente. Aí eu deixo a máquina batendo. Daqui a pouco ela para sozinha, né? E é isso, gente. Agora eu vou deitar com as crias, gente. E agora são onze... Já são meia-noite, gente. Era onze e quarenta e cinco. Quando eu tava terminando aqui. Então, já são meia-noite. Eu tenho mais de quinze minutos aqui. Aí você... Aí você leva pra igreja, né, gente? Vou ensinar a coreografia. Estão aqui, ó. Dançando trá, 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 trá. Ó, aqui comando ela no trá. Sangue de Jesus. Olha, olha. Ai, só Deus. Vamos dormir agora. O que é isso, então? Vamos dormir. Já deixa... Deixa no escuro pra vocês conhecerem a luz. A luz que é Cristo. Vambora. Dormir. Bora, então, Lucas. Desliga essa musa do mundo. Ó, eu não vou fazer oração com você pra você dormir. Não vou fazer oração. Você vai ficar com medo ouvindo musa do mundo. Não. É, desliga isso agora. Uma hora depois. Meninas, hoje... Aí eu fui colocar eles pra dormirem. Eles estão, sabe, naquela mania deles ficar brincando, rindo o tempo todo, estressando. Aí... Fiz eles ficarem quietos, né? Mas não adianta. Tá uma risadaria. Iago começa. Aí depois Heitor... Aí Heitor para. Não. Heitor começa a mexer e Iago começa. Aí eu brinco com o Iago e Heitor começa. Aí, gente. Graças a Deus. O Tiago tava na sala do seu amor. Vai pro quarto. Porque eu vou unir na eles hoje. E tá lá. Deitado. É que eu tô ouvindo o diálogo deles. E tu com aquela falação e Iago só ri. Ai, gente. Mas foi bom. Porque, como eu falei com vocês, esse já é o segundo vídeo de hoje do dia. Tô cobrindo, gente. Porque eu tô de camisola. Hoje é o segundo vídeo, né? Do dia. E o vídeo... O primeiro vídeo que eu postei... Gente, eu... Sabe? Eu me esforcei muito. Cuidei da casa. Lá... Arrumei a casa toda completa. Tem um vídeo aí. O último vídeo pra vocês. Faxinei tudo. E no vlog ali a gente acelera, né, gente? Mas a gente sabe que na vida real... Igual a minha avó. Minha avó falou assim... Ai, Mário. Gosto tão de ver os seus vídeos. E que você faz o serviço de casa tão rapidinho. Eu... Ai, vó. Quem dera se fosse assim. E aí, gente. Eu me esforcei um pouco. Tô sentindo um pouco de dor. Então, assim... É... Tem sido dias muito difíceis, gente. Vocês sabem que eu tenho ido no médico, né? Tô... Tô fazendo bastante exames. E um tipo de dor que eu tenho falado com vocês. Que eu tenho sentido muita no braço, né? E muita dor no braço. E essa dor do braço, ela erradia também pro peito. Então, tem hora que eu fico sentindo muita dor no peito. Então, assim... Hoje é um dia que eu tô sentindo muita dor. Pra começar já o serviço. Pra começar já a faxina. A limpeza na casa. Não foi nem faxina pesada. Foi a limpeza na casa, né? Eu já tomei um de pirona. Pra mim, aguentar. E comecei a fazer o serviço. E logo assim que eu terminei, eu tomei meu banho. E tomei outro de pirona. Então, hoje eu tomei dois de pirona. E agora começou de novo a dor. Agora, à noite, terminei de estender roupa. O Tiago brigando em cima de mim, amor. Pega leve, pega leve. Mas, gente, são coisas que a gente... A rotina de casa. Por aqui, meninas, já amanheceu o dia. Gente, já fiz tanta coisa hoje. E agora que são onze e pouco. É tão bom acordar cedo. Já fui no centro, gente. Já voltei. Já paguei tudo que tinha pra pagar. Fui. E eles ficaram dormindo que nem percebeu. Eu não dormi, não. É, meu amor. Então, é que o Iago não foi pra escola hoje porque não tem aula. E aí, teu Lucas tá quietinho, brincando. Graças a Deus. É, meu amor. Eu tô aqui, gente. Contemprando a beleza aqui das minhas roupas todas na corda. Gente, se eu não colocasse a roupa na corda, eu ia me arrepender. Então, ontem foi bom aí, ó. Meia-noite, eu colocando roupa na corda aí, ó. Daqui a pouco já tá tudo sequinho pra colocar o restante que tá lá dentro da máquina. Viu? Que benção. Eu ia me arrepender se eu não colocasse. Então, tá praticamente tudo sequinho, gente. O ventinho balançando. E é sobre isso, né? Dona de casa e suas histórias. O bondo é dona de casa. O... O... Como é que fala? O alívio do dono de casa é ter suas roupas limpinhas e sequinhas, né? E é isso, meninas. Agora eu estou aqui, né? Vendo meus filhos, né? Nessa... Comunhão, né? É uma comunhão incrível. É... O dialeto deles é griteis, entendeu? É o tempo todo griteis, griteis. Mas é isso, gente. Brincadeira à parte, é... Agora eu vou esquentar ali o almoço que sobrou de ontem. Vocês viram que feijão top, gente? Meu Deus, que delícia. Vou dar um feijãozinho eles. E a água, você prefere o ovinho fritinho ou cozido? Cozidinho. Mas eu vou fazer o ovo cozido pra mim. Vou fazer uns ovinhos cozidos pra mim. E... Ovinho frito? E tu gosta todo mundo. Mexidinho. E a água quer mexidinho? A água quer ele inteiro com a gema dura. Mexidinho. Então eu vou fazer um mexidão pra vocês dois. Tem, gente, feijão, mas acabou... Mas eu coloquei na água. Gente, aí o Lucas lavou no bucho, mas comeu muito bucho. Lavou no bucho, acabou no bucho inteiro. Comeu tudo, né, Yago? E é isso. Como se comporta pra mim colocar comida pra vocês? Ai. É isso, gente. Acordamos cedo, vamos agir nossa vida. A louça, ó... Tem pouca, não tem muito. Mas ontem eu não lavei a louça da janta. Queria lavar. Aí, aí, gente, o resultado de ontem de Iago, Tiago, ninando as crianças. Conseguiu, gente. Conseguiu ninar os dois meninos. É mais Heitor, né, gente? Mas Iago, ele tá passando por uma fase. Sempre foi, gente. Que fase? Iago sempre foi medroso. E aí, gente, conseguiu ninar os dois. Mas qual foi a tática de Tiago? Tiago usou uma tática diferente. Eu entro lá e eu falo silêncio. Vamos dormir. Tiago só fez o quê? Mas deixou isso falar. Mas deixou isso falar. Mas eles falaram. Eles falaram. Eles falaram. Tiago, amor, eu deixei eles falarem. Quanto que eles quisessem. Depois, eles mesmo cansaram de falar. Quando eu fui prestar atenção, eu tava os dois dormindo. E pelo jeito, até Tiago cochulou, né? E aí, vem ele. Todo orgulhoso. Sim, amor. Conseguiu colocar isso pra dormir. Assim, pronto. Ah, gente. É fácil, gente. Às vezes, o marido não ajuda a esposa, né, gente? É fácil poder ajudar a esposa. Bota uma criança pra dormir. Pega uma louça, vai lavar. Pega um que tal. A varanda mesmo tá assim, impecável. Ele varreu. Ontem, ela lavei varando de noite. Então, assim, ele tem me ajudado muito, gente. Graças a ele. Ah, meu esposo, gente. É benção na minha vida. Tá sempre aí me ajudando. Né? Hoje mesmo tá lá no Lerê. Para de gritar! Engraçado que eu mando eles parar de gritar. É... Hoje foi pro Lerê, né? Ganhar nosso ponto de cada dia. E é sobre isso. Deixa eu ir lá, meninas. Eu vou saber onde? Lá embaixo, pegou uma vara. Vai continuar gritando? Calma aí. Vou mostrar as meninas. Eu não vou. Calma aí. Eu não vou, mãe. Eu já peguei. Jogaram do outro lado do mato. Eu pego pra ameaçado. Fica em cima da geladeira. Ó. Hoje eu já vim aqui e já arranquei um. Mas se o Iago foi mais, sem querer, caiu no meio do mato. Jogou no meio do mato. Aqui, ó. Meu Deus. Olha aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Vai ter que quebrar agora a ponta da vara. Jesus, nem me pegar a vara. A mãe. Pronto. Sou uma piada, gente. Não deixe eles ouvirem. Pena pra que eu te quero. Cadê as crianças? Preciso correr, não. Tá aqui em cima da geladeira, ó. Pronto. Eita, daqui a pouco o conselho tutelar tá aí, né, gente? Hoje em dia você não pode nem educar seus filhos. Não pode nem dar as boas varadas que eu levava. As chineladas no traseiro. Hoje em dia tem que deixar ele fazer o que eles querem, né? Aí depois, né? Cresce. Vai fazer coisa errada. Aí a culpa é do pai, que não educou. Ai, gente. Deixa eu dar comida às minhas cri aqui. Ai, vamos que vamos. Ô, silêncio, Jesus. Que benção. Que não faz uma vara em cima da geladeira? Vou botar essa planta lá pra fora. Olha, quero saber se vocês estão escondidos dentro do guarda-roupa, hein? Vai apanhar também, se tiver escondido no guarda-roupa. Ah, é? Pera. Olha, não dá mais não. No de mariar? Ah, tá gritando, hein, Toluca? Toluca só fala gritando, gente. Tudo dele é gritando. Iago! Iago! Você sabe quem é o pai da mentira, Iago? E por que você tá falando que o Heitor tá escondido no guarda-roupa se o Heitor não tá? É assim, gente. E o Heitor... Iago em casa... Mas não é que quer dizer que a culpa é do Iago, entendeu? É porque ele provoca o Heitor Lucas e o Heitor Lucas grita. E mas quando o Heitor... E ele... Quando o Iago fica quieto, o Heitor Lucas provoca o Iago. Então... Só Deus. Vamos, gente. Tá? Já um moço fez aqui. Amina, eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Que como sempre, a gente sempre quando a gente vai no centro, é uma vez ao mês que eu vou, né, gente? Pra poder pagar as coisas. Resolver os probleminhas de adulto. E aí eu sempre passo, né, gente? Nesse armazém aqui, ó. Cadê? Eita, não foca. Seu Sousa Armazém. É isso aí. Tá, gente? E aí... É lá a gente lancha, né? Lá tem os produtos naturais, né? E também tem lanchonete. A gente lancha. Salgado de lá é uma delícia. Eu sempre compro tempero. Ó, comprei a minha papricazinha, gente, que eu não fico sem, tá? Olha a data, gente, que embalou. Embalou hoje, ó. Dia 19, tá vendo? Ele vale até dia 18 do... Do 9 de 2023. Foi embalado hoje mesmo. E comprei o caldo de galinha, tá? Prefiro comprar esse aqui, gente, ó. E não tem sal, tá? Esse aqui. Caldo de galinha, 1,62. O páprica defumada é 1,33,87. E o caldo de galinha, 1,62. E comprei dessa vez um diferente pra me experimentar. Ela disse que não tem pimenta, gente, ó. É o tempera tudo, tá? Foi 1,76. Todos os três foram embaladinhos hoje. Quer dizer, o caldo de galinha foi dia 13, mas... Tá uma validade boa aí também. Ó, gente. Aí fui lá, já comprei meus temperinhos, que eu não consigo ficar sem, né? E agora eu vou ali dar almoço aos prinhos. Tá aqui? Que bom. Eu peguei a vara por causa de quê? Porque você está fazendo o quê? Gri? 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 Gritando. Ah, nem mostrei você, gente. A Itulux cortou o cabelo. De mamãe ver. Olha pras meninas. Olha, meninas. É pra cá. Pronto. Olha pra cá, Itulux. Ó. Ó, gente, coisa linda. Olha, que coisa linda. Olha, cara, dá um sorriso. É isso, meninas. Menino, vou encerrar o vlog pra vocês. A gente já almoçou, já lavei a loucinha do almoço. Mas, gente, hoje estou um pouco sem ânimo pra continuar gravando aí pra vocês, né? Gravei um pouco ontem. E espero que vocês me entendam, né? Espero que o vídeo já esteja legal aí, que eu nem editei ainda. Tenho que editar pra ver. É legal de minutos também, gente. Não adianta você postar vídeo muito longo, né, gente? Que nem todo mundo assiste até o final. Mas eu sei também que vocês assistem, tá, meninas? Estou falando pra quem não assiste. Tá, gente? Fique na santa par de Senhor, que Deus abençoe muito sua vida, né? E, como eu sempre falo, né? Se eu posso entrar na área, em todas as áreas que você esteja precisando, né? E fazer mudança, né? Se for na área sentimental, né? Conjugal, financeira, na área da saúde. Que o Senhor abençoe muito, muito, muito sua vida. Tá, gente? Então é isso. Eu, quando acordo muito cedo, gente, eu fico meio groga durante o dia, sabe? Parece até que eu tomo algum tipo de remédio. Mas não, gente. Eu não tomo remédio nenhum. Só pra dor mesmo, que eu tenho tomado de pirona. Mas é a pessoa que é meia mole mesmo, tá? Agora eles consideram acalmado. Eu lavei as loucinhas, passei uma vassoura ali na cozinha. E vou ver se eu consigo não dormir, tá, gente? Eu não durmo, tá, de dia. Mas isso, relaxa um pouquinho e vou editar esse vídeo que eu estou enviando pra vocês, tá? Fique na santa par de Senhor. Que Deus abençoe muito, 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 muito a vida de vocês, gente. Tchau!